Olá amigo internauta, hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto Quando eu devo operar um testículo, quando esse testículo for menor ou for maior que o outro? Bom, primeiro deve-se entender o seguinte É normal entre todos os homens o tamanho de um testículo não ser igual ao do outro testículo Pode ser igual, mas até 20% do volume testicular pode ter essa diferença Um testículo pode ser 20% maior que o outro Bom, se você está dentro dos 20% não tem problema Agora se um testículo, por exemplo, for o dobro do que o outro Aí pode ser que seja necessário fazer uma cirurgia Só que entra aí uma coisa muito importante, o diagnóstico O que é que está acontecendo com o testículo que ficou maior do que deveria ser Ou o testículo que está de um tamanho menor do que deveria ser normalmente Ou diminuiu do tamanho que estava Bom, então fazendo o diagnóstico, por exemplo, uma hidrocele que é um acúmulo de líquido Um aumento de testículo sem dor, o câncer de testículo Um aumento e diminuição das estruturas ao lado do testículo Que seria, por exemplo, uma hérnia ingnal Quando deita, some, quando fica em pé, aparece Já não seria o testículo, seria uma hérnia Então tem que avaliar o diagnóstico Porém, existe uma doença que Quando o testículo diminui muito de tamanho e ela está presente Deve-se realizar a cirurgia A doença é a seguinte, varicocele E acontece mais do lado esquerdo Então se você tem uma varicocele Predominantemente do lado esquerdo Não quer dizer que tem que fazer cirurgia Agora, tem a varicocele do lado esquerdo E esse testículo diminuiu de tamanho Está menor do que o outro Numa proporção menor do que 20% Isso somente o médico vai poder dizer Se for, se é 20, 30% Agora, se for metade do tamanho O paciente já vai poder fazer isso com autoexame E aí sim, você deve realizar A cirurgia da varicocelectomia Para, assim, impedir que ocorra progressão Ainda mais da diminuição do testículo Afinal, a varicocele Ela é lesiva ao tecido testicular Provocando, que é a causa mais comum De haver infertilidade Bom, a grande regra A grande mensagem que eu queria deixar aqui Que é o seguinte Veja o tamanho do seu testículo Veja se ele é um maior que o outro E o seguinte Foque no diagnóstico Que você pode tentar fazer em casa Mas, principalmente, no diagnóstico médico De acordo com o diagnóstico médico Vai ser necessário ou não Realizar o procedimento de correção Que está afetando o tamanho do seu testículo Então, se chama o seguinte De acordo com o diagnóstico médico Ô, pessoal, o seguinte É que o tremendo o seu testículo E o seu testículo Que está afetando o seu testículo